E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui na balada cheio de expectativa pra essa noite. Agora o negócio é o seguinte, a gente vai observar o comportamento do pessoal. Será que eles estão bebendo maneiro, com responsabilidade? Ou será que tem alguém queimando a largada, enchendo a cara e vai acordar amanhã com a cabeça inchada? Vamos dar uma olhada. Oi, beleza? Então, olha, cheguei de surpresa. Por que você sempre bebe uma água entre um drink e outro? Eu acho que segura um pouco o efeito do álcool. Bom, galera, o Paulo é um cara esperto. Ele tá comendo um petisco, ó, enquanto ele bebe. Você tá bebendo água entre um drink e outro, amanhã você vai acordar bem. Tá ótimo, eu vou poder trabalhar tranquilamente e sair depois de novo. É isso aí, tomei água. Inclusive, eu vou tomar um pouquinho. Obrigado pela dica. Bom, eu já vou nessa, mas fica aqui o meu recado. Vai na boa. Exagerou? Perdeu.